Simbora balançar! Cê vai perceber que lutei pra gente que é do meu lado, eu sei A fama é boa e o povo me chama de berça, papai Eu não quero mais essa verdade farra Tô precisando de tempo, não tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, mas eu só quero você Guarda tudo e vem me ver Chama na bola! Cê vai perceber que lutei pra gente que é do meu lado, eu sei Que a fama é boa e o povo me chama de berça, papai Não quero mais essa verdade farra Tô precisando de tempo, não tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, mas eu só quero você Tô querendo você Tô precisando de tempo, não tô nem aí pra rolê Tô querendo você Tô precisando de tempo, não tô nem aí pra rolê Tô precisando de tempo, não tô nem aí pra rolê Tô precisando de tempo, não tô nem aí pra rolê Tô precisando de tempo, não tô nem aí pra rolê Tô precisando de tempo, não tô nem aí pra rolê